e fala minha tropa tudo bom com vocês visão de hoje rapaziada é a última aula aula 3 certo vou estar ensinando vocês como configura dentro do smart gaga na parte interna certo lá no mapeamento é falar sobre sensibilidade também ok então espero que vocês gostem do vídeo rapaziada deixem o like zão ativa o sininho compartilhem e comentei tropa que vocês acharam se deu certo não deu certo fechou assista até o final aí rapaziada e acompanha beleza vambora já tô com ele aqui aberto já tá no smartzeiro vou tá deixando o link novamente para vocês deixou na descrição tá tem o instagram discord e e-mail e só tirar dúvidas lá beleza então vambora rapaziada é aqui né eu vou entrar no treinamento para mostrar para vocês e vamos lá o treinamento aqui fechou ó estamos aqui no treinamento né beleza eu acho que ele não sei se está configurado desconfigurando assim a não trova tem que arrumar aqui tá no jeito ou o mapeamento rapaziada é o seguinte ó primeiramente falar para vocês sensibilidade você mesmo pode criar sua certo vocês pega a base das pessoas das pessoas quando você vai pegar é só como base aí vocês alteram uma coisinha ali outra é uma coisa outra da tropa por exemplo a xy né mas vamos lá aqui tropa é o mapeamento certo primeiramente configuração do teclado ali no cantinho né tropa tá aqui embaixo aqui ó de deixar a tela inteira é tela cheia né é aqui você clica aqui bom aqui é o mapeamento tá tropa aqui as coisas do do mapeamento é o suspender padrão é aspas mas vocês podem usar o control tá tropa vocês podem estar clicando aqui quem quiser usar control também eu uso esse e quem quiser mudar rapaziada é o seguinte para mudar aqui que vocês vai fazer vocês vai vim está vendo isso aqui né vou clicar com o botão direito em cima dele ele se sempre em cima é deixa sempre em cima desse daqui ó tá e quando vocês for centralizar as coisas vou salvar aqui peraí vou voltar lá ó quando você for salvar é você deixa sempre em cima tá beleza aqui é sobre o bug mas eu vou falar sobre isso aqui troca ficou com o botão direito aí você tá vendo que tá mudando a xy essa daqui não é a parte da da senso a senso é aqui ó os dois últimos beleza é bom é o seguinte o padrão é sempre um 000 o restante tudo zero esse sempre em cima deixa sempre em cima do da onde você vai na mira que tá tropa sempre em cima desse daqui ó é sempre em cima não pode deixar muito por canto se não buga tá passou daqui já vai bugar não vai prestar tá entendeu rapaziada eu sempre deixa tipo mais ou menos aqui ou para cá tá rapaziada ó vai ser do treinamento aqui aí depois eu volto é sempre deixa mais ou menos assim tá tropa nessa faixa aqui ó beleza aí tá bom aqui você vai posicionar certinho tá é e para você tipo tirar o bug e dona lógico você colocar você colocar primeiramente ele vai tá assim ó falso você vai colocar o don'tilope intrui tá tropa vai colocar esse don'tilope intrui aí e vai tá aí centralizando tá peraí deixa eu colocar no rude aqui é melhor controle no rude personalizado certo aqui tropa o negócio é sobre o e o bug de analógico que vocês sempre tem aquele bug de analógico tal a mano tô conseguindo tá travando atirando sozinho então é isso rapaziada ficou com o botão direito aqui tá é de coloque intrui e depois vocês pode salvar a DG mais não foi é porque aqui vocês tem que deixar centralizado tá e caso realmente não ir assim vocês joga ele lá para cima peraí errado aqui você vai clicar em cima dele vai jogar arrastar aqui em cima tropa arrastou vai abrir novamente aqui joga ele aqui em cima senão se tiver bugando ainda você faz isso coloca centraliza certinho aqui e salva tropa aí pronto aí não bugar mais aí esquece tropa aí de boa tá eu vou mostrar também a pasta que vocês tem que apagar tem como apagar o mapeamento inteiro caso bugar o mapeamento tá tropa mas vou chegar nessa parte aí calma aí bom só fazer isso aqui que vai parar de bugar na loja tá rapaziada agora vocês vem aqui clica com o botão direito aqui tá é esse deixa falso mesmo trui beleza o don't love em trui né tem que ficar para não lugar isso aqui tropa é e quando vocês for tirar tá vocês verem como vocês vai achar melhor esse esse daqui esse esse aqui bom esse daqui é quando vocês for parte por trocação puxar capa ele vai ficar muito alto ele vai ficar bem alto rapaziada essa parada aqui tá e aí você pode deixar ativado e tipo deixar ele pesado aqui tá e quanto menor o número for aqui tá um a um é zero 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 exemplo né ele vem padrão e aí se você ficar tipo eu vou colocar aqui zero por exemplo né na y é para subir sobe 10 tropa é para puxar capa tá ligado aí aqui você coloca zero vou dar um exemplo né zero 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 colocar 9 né colocou colocou aqui 9 aqui assim você vai tá pesada tá tropa 98 ela ficando cada vez mais pesada tá tropa é a partir do aqui para ficar mais mais leve aí você pode pôr um é um aqui cinco ou dois ou é três ou dois ou um então vai por aí troca vou colocar dois aqui aí você colocar dois aqui ó vai tipo vai estar uma sensi bem alta tá tropa bem alta aí quanto mais o número vai aumentando mais assim se vai ficar cada vez mais alta quanto mais você diminuir o número vai ficar assim se baixa tá é no caso pesada vai ficar cada vez mais pesado e mais cada vez mais leve tá então coloca isso na cabeça de vocês que é dessa forma tá tropa aqui é para os lados tá é a x assim se x é a mesma coisa do praticamente a mesma coisa do y tropa quanto mais você aumentar a ciência para os lados vai aumentar vai ficar muito rápido e quanto mais você diminuir vai ficar mais pesado ele tá tropa tipo ele tá dois dois zero 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 aqui eu uso tipo mais ou menos isso tropa é o ideal tá ele não ficar muito para os lados aí se você quer deixar mais leve tá tipo hoje a 360 você pode aumentar aqui tá tropa colocar tipo três quatro é cinco aí vai vai ficar bem bem leve tropa ele eu quanto mais aumenta vai ficar mais beleza então vai dar preferência de vocês aí beleza é aqui tropa é para controlar o analógico tipo o no caso x né a resetar isso aqui é para resetar ele se você colocar para ele vai dar vai ficar resetando ok aqui é para puxar tipo ele vai aí coisando para os lados você for puxar a capa né ele vai meio que puxar para os lados e aqui vai vai ficar mais reto então você vai ter que tipo forçar mais o mouse para para poder ir para o lado né tropa para puxar a capa para o lado certo você tiver na trocação ali o cara foi pulado então é basicamente isso a diferença bom minha padrão é mais ou menos isso aqui tropa tipo essa aqui tá ligado meio que aqui eu uso vocês quiser copiar aí ó ver tipo mexer e alterar alguma coisinha diminuir aumentar pega de base e vai alterando tá tropa vai mexendo é aí você vai salva tá tropa aqui você pega e salva para ficar tá salva aí tudo certinho bom aí vou mostrar aqui tropa aqui vocês tem que deixar incluir tá rapaziada para poder tipo para ficar a sensibilidade boa não ficar tão ruim tá isso daí serve para isso tá rapaziada aí os demais você pode deixar em falsa tropa que não é útil né útil aí aqui você pode tipo deixar um beleza ou um no final você pode pegar de base mudar aqui ver como que vai ficar qual que vai ficar melhor e tem esse daqui tropa tá é eu esqueci até te falar esse daqui rapaziada ele é para ficar mais reto também é que nem aquele outro eu falei para vocês mano então ele vai ficar bem pesado para vocês puxar a capa aí mas ele vai ele só que a sensibilidade ele não vai tremer ela não vai tremer muito tá se você colocar e se intrui mas pode testar tropa se não ficar bom ó em falso de volta beleza eu geralmente eu não tô usando mas já usei ele assim já tá uma das dicas que eu falar para vocês ou tropa é uma outra coisa também que eu ia falar e deixa eu ver aqui ah como que troca o suspender tá rapaziada vamos trocar o suspender aqui beleza ó vou mostrar para vocês aqui ó é o e ele é bem aqui tá tropa o padrão vocês podem ver aqui é o lock o lock 2 o lock e 2 né Tem gente que fala que é no um vocês tem que usar o tipo ó aqui ó beleza Bem em cima de... Se eu não me engano, tipo, não é... É em cima do Caps, tá, tropa? Caps Lock, tá? No Tab, é no Tab, tá, rapaziada? Agora que eu lembrei. Bom, você vai clicar aqui no Tab, em cima dele, você pode alterar. Ou é aqui, ou é aqui, tá? Às vezes aqui não vai funcionar. Aí vai funcionar no de cima. Bom, beleza. Como que eu vou trocar, tá, rapaziada? Você vai salvar aqui. Vai deixar aqui, ó, nesse início aqui. Clica aqui, por exemplo, eu quero a letra B, tá? Letra B. Clica com o botão direito em cima do B. Você vai pegar esse Quay, tá? Você vai gravar, ó, o Quay é 66. Beleza. Salvou aqui. Pode fechar esse B. Clica com o botão direito aqui, tá? Em cima do... Dessa mira aqui, beleza? E vai procurar aqui, ó. Tá vendo esse 17? Muda pra 66. Aí ele vai ficar o B, tropa. O suspendido dele vai ficar B, tá? Aí você pode salvar. Beleza? E clicar aqui, ó, pra ver se foi. Ó, tá vendo? O meu já foi. Ó, tá saindo o mouse e o mouse tá voltando. Certo? Então, vocês podem ver que foi. Beleza? Aí por aí vai, tropa. E é dessa forma aí. Tipo, você tá aqui no início. Clica aqui, que vai pra você selecionar a letra ou o número. Por exemplo, ah, vou colocar o número... É número 1. Ah, o 1 tá sendo usado. Pera aí. O número 5. É 4, vai. O 4. Fica com o botão direito em cima dele. Grava esse número aqui do Quay. 52, né? Salva. Pode fechar esse 4 aqui. Lembra que é o 54, né? Como vocês viram lá. Vem aqui. Muda pra 54. Só salvar a tropa. No Quay 2, tá? É no Quay 2 aí. Beleza? Aí pode clicar no 4, no caso, né? No 4. Clica na tela aqui e testa pra ver se tá indo, tropa. Ó. Deixa eu ver se eu salvei aqui certinho. Eu acho que eu coloquei errado, tropa. Pera aí. 4. É 52, tá? Não é 54 não. Mouse. É 54. Ah, é 52 no caso, né? Ó eu errando já, de novo. Coloca 52 aqui, tropa. Clica aqui no 4. Aí, ó. Tá vendo? Tá suspendendo, rapaziada. Viu? Foi. Ah, beleza. É... DG. Bugou. Tipo, bugou tudo. O exemplo. Ah, bugou. Não tá funcionando nada. Tá tudo, tipo... Travou tudo, tropa. Você não tá conseguindo alterar nada. Caso aconteça isso, né? O que vocês vão fazer, rapaziada? Pra você zerar esse mapeamento, para ir voltar do zero, padrão, vocês vão clicar, tipo, Windows mais R, né? Porcentagem. Você vai colocar porcentagem. Windows mais R no mesmo tempo. Vocês clica, tá? Windows e mais R. Não colocar, tipo, clicar o mais. É Windows junto com R, tá, tropa? Ao mesmo tempo. Vocês clica aí. No teclado de vocês. Bom, você vai colocar aqui, tropa. Porcentagem. Porcentagem, tá? App data. Assim, ó. Desse jeito aqui, tá, rapaziada? Você vai clicar aqui, ó, pra abrir. E você vai procurar a pasta Smart Gaga. Aí você vai fazer o que, rapaziada? Você fecha o Free Fire, tá? Pode fechar ele. Vem aqui. Excluir essa pasta. Certo? Pronto. Aí ele voltou ao padrão do zero lá, tropa. O mapeamento ele voltou do zero ao padrão. Beleza? Vocês vão ver agora. Eu vou vir aqui. Vou entrar no Free Fire. Certo? E outra coisa, pra vocês puxar a capa, tropa. É... Vocês tem que puxar a capa. Tipo. O mouse, vocês tem que puxar, não totalmente reto. Meio que curva no mouse. E curva um pouco o mouse e continua reto. Beleza? É assim que é a forma certa, rapaziada. Entendeu? É mais uma dica que eu tô falando pra vocês aí. Aí, ó. Abriu novamente aqui o Free Fire, né? Ó, pode clicar no mapeamento. Tá vendo? O padrão dele é assim. Tá? Pronto. Ele voltou do zero. Quando vocês for baixar ou jogar a primeira vez, né? Pra quem tá começando agora. O padrão dele é dessa forma aqui, ó. Viu? Desse jeito aqui, ó. Certinho. Aí os... Os negócios dele é dessa forma aqui. Ó. False. Don't Drop tá em false. Ele tava em true. Como vocês viram aí, né? E é isso, rapaziada. Pronto. Aconteceu algum bug no mapeamento. Faz o que eu mostrei pra vocês do porcentagem, app data porcentagem, né? E qualquer coisa eu deixo aí, tá, tropa? Nos comentários pra você estar fazendo. Fechou? Então, quem assistiu aqui até o final, muito obrigado, tá, tropa. Ah! Outra coisa também, mano. Eu ia mostrar pra vocês que eu até esqueci. Quase esqueci também. Tá vendo, rapaziada? É muita coisa. Muita informação que quase que eu esqueça. Rapaziada. Agora, aqui, você vai colocar, tipo, mouse, tá, tropa? Digitar mouse aí, quem tá no Windows 10, certo? Configurações do mouse. Aqui, tropa, é o cursor também, tá? Vocês podem mexer no cursor, ver qual que fica o tamanho, a velocidade dele. Aqui ele pra ficar mais leve, mais pesado, o mouse aí, tá? Aí vocês podem estar alterando. Ver qual que fica melhor pra vocês, a numeração. Aí vocês vêm aqui, opções adicionais de mouse, tá, tropa? Adicionais do mouse. Bom, vem aqui, é, aqui vocês podem colocar no máximo, ou nesse, pode penúltimo aqui, né? O terceirinho aqui, ou no máximo mesmo. Eu geralmente uso no máximo, né? Aí vocês veem qual que fica melhor, na opcional, né? Opções do ponteiro. O ponteiro, geralmente tropa. Eu indico, ó, eu indico a vocês usar o quarto ou o quinto, tá? Ver qual que fica melhor aí também. Quarto ou quinto. Isso aqui, ele vai vir marcado. Aí você desmarca, tá, tropa? Ele, aí vai ficar melhorzinho pra vocês puxarem a capa aí, tá? Porque é marcado, vai ficar ruim pra vocês puxarem pro lado, tá? Então deixa ele desmarcado que é melhor, tá, rapaziada? Então é isso aí, rapaziadinha, ó. Eu deixei geralmente no 5 ou no 4. Aí vocês só vêm aqui, aplica, tá? Aplicou ele, ok. Pronto, só isso aí, rapaziada, fechou? Isso aí também ajuda na Sense, beleza? Então, obrigado se você assistiu até o final, certo? Tamo junto. Até a próxima, rapaziada. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, comenta aí. É nóis e... Ui!